Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais uma receita aqui no canal. Uma receita de economia para o nosso bolso, né? Nesse tempo de crise que o Brasil está passando, é muito bom economizar quando a gente pode em alguma coisa, né? Então, hoje eu trago essa receita super legal e super fácil, que às vezes você pode ter o ingrediente em casa, se você não tiver esse ingrediente, é muito fácil de você adquirir e o custo é bem baixo, tá? Vamos lá para a receita? Hoje a receita é de sabão caseiro líquido, naquele sabãozinho verde especial que a gente gosta, né? Então vamos lá? Vamos precisar de um copo de sabão e pó da sua preferência de 200 gramas, duas colheres de açúcar, duas colheres de sal, duas colheres de bicarbonato de sódio e duas colheres de vinagre de álcool, dois detergentes verdes de limão, de qualquer marca que você quiser, um recipiente, tá? Para adicionar o nosso sabão, esse aqui é de 5 litros, um potinho, você vai adicionar o sabão em pó por completo e você vai ter água fervida aqui, tá? Eu fervi meio litro de água e vou adicionar aqui no nosso recipiente. Para dissolver o sabão em pó, a água quente, fervente é mais rápido, tá? Então aqui eu vou mexer até dissolver por completo o sabão em pó. Aqui naquela água fervida do meio litro que sobrou, nós vamos adicionar na água morna ainda, tá? O açúcar, vamos dar uma mexidinha, tá? Para dissolver. Nós vamos adicionar agora o sal. Dá uma mexidinha, adicionar o bicarbonato de sódio. Dá outra mexidinha para dissolver o lipo completo, ele vai fazer uma reação química, mas é normal, tá? E misturar bem para dissolver bem todos os ingredientes, tá? Agora a gente vai precisar de um recipiente grande, como um balde. Nós vamos adicionar o detergente aqui no nosso balde, os dois detergentes por completo. Bom, pessoal, aqui você vai fazer assim, adicionar um pouco da água. Eu já deixei separado os 5 litros de água que nós iremos utilizar. E mexer. Aqui a gente vai intercalar, você vai fazer... Agora eu vou adicionar o vinagre para mim não esquecer, tá? Pode adicionar o vinagre já aqui nessa etapa. Você vai mexer bem, você vai adicionar agora um pouquinho do sabão em pó. Misturar bem. Depois você vai adicionar a água, tá? Mais um pouquinho de água. Mexer bem. E depois você vai adicionar aquela misturinha que a gente fez com sal, bicarbonato de sódio, essa daqui, ó. Você vai intercalar isso até o final, tá? Um pouco da misturinha, um pouco de sabão em pó e um pouco de água. Um pouco da misturinha, um pouco de sabão em pó e um pouco de água, ok? Até o final da nossa receita. Pronto, pessoal. Agora finalizou, tá? E eu adicionei o restante da misturinha, tá? Ele tá nessa consistência aqui, ó. Você deu uma mexida para os ingredientes incorporar bem, tá? E você vai esperar essa misturinha aqui abaixar essa espuma, tá? Umas três, quatro horas, mais ou menos, essa espuma vai sumir. Aí você já pode engarrafar. Tampa e deixa descansar durante esse tempo, tá? Olha, pessoal. Já passou duas horas, já tá bem abaixando a espuma. Olha a consistência que ele ficou. Ele ficou. Não precisei adicionar corante. Se você quiser, você adiciona corante verde. Mas eu não preciso colocar. Aqui eu já posso engarrafar, tá? Se vocês quiserem esperar mais duas horas para baixar o final da espuma, vocês podem. Mas eu já vou engarrafar para vocês verem como que ficou, ó. Ele ficou bem consistente. Uma consistência boa que eu gostei, tá? Bom, pessoal. Esse aqui é uma bacia com água. Não tem nada, tá? Vou mostrar para vocês a espuma dele, como que ele faz. Eu vou colocar aqui um pouquinho da misturinha, do sabão. E vou passar a mão para vocês verem. Depois eu vou mostrar para vocês ele no outro dia também, como ficou, tá? Então aqui, olha quanta espuma ele faz. Perfeito. Não precisou nem agitar muito a água. Olha só, pessoal. Que maravilha. E o cheirinho dele é perfeito. Se vocês quiserem adicionar alguma essência, vocês podem também, tá? Eu não adicionei. Aqui eu vou colocar na máquina, tá? Não tem nada, ó. Não tem sabão nenhum na máquina, tá vendo? Passei a mão para vocês verem. Eu só enchi ela normal no processo da máquina. Vou colocar aqui as duas tampinhas desse sabão. Olha a consistência dele. Que legal, pessoal. Super amei. Super recomendo para vocês, tá? Coloquei uma, ó. E a máquina está cheia. Se você quiser, você pode colocar até com a tampinha dessa, tá? Eu não sei que é a medida daquele sabão famoso que a gente compra no mercado, né? Mas você pode adicionar um copo, tá? Na sua máquina que ele vai fazer o trabalho bem. Agora aqui, o vidro também é embaçado da minha máquina, tá? Mas vai dar para vocês ver a espuma formar. Ó, tá vendo? Eu acendi o flash. Já tá vendo um pouquinho de espuma na máquina, tá? Ó. Mas o que limpa da roupa não é a espuma, tá, pessoal? É o sabão. A espuma não limpa a roupa. O que limpa é o ingrediente do sabão. Ó. Não sei se dá para vocês verem direito. Mas eu amei. E super recomendo para vocês. Eu não venho aqui gravar um vídeo se não der certo para mim. Então, pode confiar, fazer na sua casa. Depois deixe nos comentários. Eu recomendo que sempre que você for utilizar ele, agite o frasco, tá? Toda misturinha que a gente faz, o correto é agitar o frasco. Espero que tenha gostado. Se inscreva, curte, compartilha. Deixe seu comentário se fizer. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão para todos. Tchau, tchau. Obrigado.